Música 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 Alô Família Que que aconteceu Mano, família, por que que tá falando Aqui, ó, nível 10 Mano, mano, mano E aí, mano, por que que eu Família Que que aconteceu, por que que eu tô com 600 pontos Família, mano, e pior Mano, isso aqui, isso aqui é realmente 800, mano Minha conta tava quase 1800, cara, filha Mano, nem foda- Mano, isso aqui é realmente 600 pontos, mano O que que, mano Não, 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 não Eu tava 1800 quase nessa conta aqui Eu tava 1790, mano O que que aconteceu, mano Ah Eu quero morrer, véi Que porra é esse? Eu tô jogando com os nubinhos, mano Ah, não, mano E aí, Ranked, mano Competitivo ali em cima, ó Ah, tá de brincadeira, né Mano, ah, não, véi Não, 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 não é, mano Não é, mano Não é casual, mano Cala a boca, Youngs, porra Vai tomar no cu, porra Por que que eu voltei por 600 pontos, cara? Eu perdi todos os meus rankings da Smurf Graças a Deus, foi da Smurf Mas assim Eu tava quase SSL no X1 e no X2 na minha Smurf Mano, eu tô muito bolado agora Ó, a minha época aqui, ela não mudou Se vocês pegarem a live antiga Tipo as lives antigas É a mesma época, tá ligado? Eles resetaram full minha conta Tá level 1, passe Será que o meu passe Eu não tenho um passe comprado aqui Tá certo Mas eu tenho mais que isso, tá ligado? De, no passe Ó, a prova é isso aqui, mano Que eu tava mais que level 1 no passe, ó Tá ligado? Youngs Youngs, eu vou caçar você, Youngs Eu vou caçar você Eu vou te caçar, Youngs Ai de você não pegar top 8, Youngs Ai Ai de você não pegar top 8, viu? A lenda Nossa Errei ainda Nossa, eu sou o KNS Meu amigo Esses caras jogam muito É, só 1.100 pontos, né? Filha de uma puta O que houve? Ah, eu te conto O que houve? O que houve é que minha conta estava quase SSL no X1 e no X2 E do nada foi resetada Simplesmente resetaram minha conta Eu perdi tudo Até o level Pô, que belo dia, né, mano? Cês tão se divertindo bastante aí Com a minha desgraça Né, seus filhos de uma vagabunda? Mano Ô, Klaus Resetou minha conta, mano Que que eu faço, véi? Resetou meu Smurf, Klaus Klaus, resetou Os caras jogando Eles são muito fofos, véi Eles são muito fofinhos jogando, mano Não tem como aqui, ó Vou ficar só observando Mano, olha isso, mano Esse cara é muito fofinho, mano Que porra é na sua main Mostra a gente da sua main Pra seus inscritos, vai É, só exclamação, Rank Ah, nem bem faz isso, família Tá agindo, Strou Relaxou Passou reto, hein, Zé Porra de passar reto Que é, moleque Sou bom, porra É, é bom assim, viu? Uai, mano Aí é foque Eu tomei essa coordenação Motor aqui no controle Meu Deus É um cara me pagando um box aqui, véi E aí, mano? Tava bom o box Faz um tutorial de como fazer Fast Kick Off Nossa, é verdade Você não sabe fazer, né, Klaus? Não Vai na live aí Agora, peraí Tá na live aí Que eu vou te ensinar Klaus, o que você vai ter que treinar É, ufa Você sabe fazer esse flick aqui, né Normal Sei lá, porra Ó, flick normal Certo? O que você vai fazer? Olha o analógico, tá ligado? Olha o analógico lá Que vocês vão ter que fazer o bagulho É o seguinte, ó Você vai flicar E voltar o analógico pra trás Flicar Voltar o analógico pra trás Aí, isso é o flip cancel, tá ligado? Aí você vai fazer isso Aí depois você vai usar ele Soltando o boost E eu uso O triângulo pra fazer o tornado pra esquerda Aí Aí sai assim Desisto Não quero fazer não Valeu O flip diagonal pra esquerda Vou ensinar pra esquerda Vai fazer Você flip pra esquerda E reseta pra trás Você volta O analógico pra trás Você resetou O coisa Você vai usar o tornado Pra cair certo, tá ligado? Aí você solta a boost E junta os três Aí é só putaria Vem fodendo que o Klaus não sabe Ele é teclado, mano Aí ele tá jogando com o controle aqui Quais youtubers de Rock's League você assiste? Nenhum Que isso Achei que você ia falar Klaus Se eu criasse um canal Será que eu ia ficar famoso? Você é engraçado Espontâneo, mano Você daria certo Eu não sou engraçado Também não, porra É, você faz umas piadinhas De vez em quando Solta uma piada aí Ah Foi boa? Espontânea? Você é de brincadeira, né? Fuck Só fazer isso Vai Nossa, tadinho do cara Nossa senhora, véi Ô, o cara tá pedindo pra gente deixar os caras ganhar Porque eles vão ganhar um iFood Hã? O cara no chat tá falando ali, ó Não, se eles forem me dar um iFood Aí eu dou FF Não, tu FF Traga mais cinco Tô nem aí Eu deixo esses caras 1500, véi Só dando FF pra eles Ele vai te dar um iFood? Não Aí eu duvido Ele acabou de falar Ele vai me dar um iFood, véi Eu não quero um iFood Eu também quero um iFood, pá Já, vamos do FF já O jogador pecou aquele que ele quer que entrega Tem iFood pra mim também? Se quiser eu carrego ele pra Super Sony Não, se quiser nós faz um trabalho aqui Ixi, parça Qual que é a onda da live do... Aí, já chegou o iFood Chegou o iFood aqui, já era Vou lá pegar, valeu E aí, Stroko? Cara, o iFood mais rápido Vou ter que jogar no teclado Isso aí, mano Tô de... Tô de... Tô de mada, mano Eu tô no meu rank É isso, família Chegamos aonde a gente queria É aqui Tô no i de mada É isso Que jogos você joga? É... Roblox Minecraft 3D É... Free Fire Eu tô jogando Eu tô no meu rank aqui já de volta Eu tô em 1800, ó Tem Kishow ali, ó Kishow Nossa, é igualzinho Matheus, que é o Meph King da Herodion Olha lá o Kishow Igualzinho Igualzinho o Kishow Aí, rapaziada Se inscreve no canal aí Deixa o like Ativa o sininho E é isso E é isso